Olá meus queridos estamos dando assim o retorno né a nossa toalha litúrgica para mesa de igreja para mesa de ceia para o altar e agora nós vamos iniciar no bordado nos vídeos anteriores eu dei o passo a passo desde o início quando quando você começa a escolher o risco é montar o risco todo esse processo eu passei no primeiro vídeo no segundo vídeo eu mostrei a vocês como vocês vão fazer isso aqui olha para fazer esse cacho de uva em 3d em alto relevo eu vou deixar aí o link né desses dois vídeos que eu já passei para você e tem um vídeo também bem anterior que mostra essa toalha é praticamente pronta e nós só estamos fazendo festonê então é bom você dar uma olhadinha nesses vídeos anteriores mas hoje nós vamos começar a abordar essa toalha então observem aí você que já viu o segundo vídeo que nós havíamos deixado um espaçozinho aberto para preencher então já fechei aqui embaixo também já fechei então agora nós vamos iniciar o bordado lembrem de colocar uma folha de papel ofício ou se você tiver aí é papel limpo né não adianta você colocar colocar alguma coisa escrito com caneta que provavelmente se ficar algum restinho vai manchar tá então o bom é você colocar um papel que ainda não tenha sido usado ou no máximo que esteja com escrita mais a lápis tá bom então procure fazer isso para dar uma base melhor no seu bordadinho então vamos lá tô usando como eu sempre digo uma máquina zig zag 21 a minha bem antiga mas vale a pena olha só sempre que você vai começar o bordado do zig zag você dá um retrocesso pequenininho e retorna com o zig zag para ele não desmanchar tá e quando você tiver contornando os cachos de uva você pode fazer por dentro um zig zag pequenininho eu vou contornar ele todo por fora com o zig zag maior ó e depois eu venho por dentro com o zig zag menorzinho porque eu preciso eliminar logo isso aqui ó que ele vai se desfiando que é se tinha desfia com facilidade então vamos lá para o nosso zig zag por fora se você não sabe como tirar a sapatilha da sua máquina para trabalhar assim com agulha solta é só você colocar aí nos comentários que você pode fazer isso na sua máquina doméstica ok só você bota aí nos comentários que eu explico a você como você fazer então agora nesse momento você vai fazer todo esse contorno tá bom desse aqui se você quiser fazer dessa outra tonalidade aqui do cacho de uva depois eu volto com vocês dando continuidade aqui então gente aqui olha já contornei todo tá vendo agora na parte de dentro nós vamos fazer o zig zag bem menorzinho tá então você vai fazer isso aqui ó de preferência você vai fazer esses risco aonde ela está mais completa depois você vai fazendo as outras que estão formando nos cantos esse é o zig zag bem pequenininho quase uma costurinha tá pode até fazer só uma costurinha também, tá? Se você quiser, pode. Aqui eu tô fazendo só com a costurinha, tá ficando muito bonito. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa primeira parte eu já fiz, olha como ficou bonito. Então, aqui, o caixa de uva já está pronto aqui, olha. Depois, nós podemos fazer os detalhes aqui, colocar algum sombreado aqui com um tonzinho bem claro de cinza, para dar aquela ideia, né? Daquelas manchinhas que ficam na uva, tá bom? Então, aqui eu fiz a de cá também já, olha. Depois que eu terminei de fazer isso aqui, eu não preciso fazer o acabamento, que é aqueles tons aqui por dentro, nada disso agora. Eu vou fazer agora a folha, porque é outro detalhe que também está com aplicação. E se eu for ficar mexendo no bordado sem terminar a aplicação, ela vai desfiar, eu não quero. Antes, eu vou passar aqui nessas outras uvas aqui, olha, e vou terminar, porque eu estou já com a mesma tonalidade de linha, né? Então, eu faço toda a parte que é com a mesma tonalidade. Outro detalhe, gente, sempre que você estiver bordando uma toalha e o risco for grande e for repetido, o ideal é você fazer um lado todo, para depois você fazer o outro lado. Porque, da mesma forma como você fizer aqui, depois você vai e faz a sequência do outro. Porque aí você só repete aquilo que você já colocou, tá bom? Então, vamos lá tirar o bastidor e colocar do outro lado. Então, aqui, meus queridos, já troquei a linha, já coloquei o tom de verde que eu vou usar. E vamos fazer a folha agora. Ela não é em 3D, ela é simples. Então, nós vamos fazer todo o contorno, tá? E depois nós faremos os detalhes. Então, vamos para os contornos agora. Não esquecendo de colocar, tá? O papel aí, aquilo que você tiver. Uma folha de papel ofício, coloque alguma coisa. Aqui eu estou usando retalhos, pedaços que sobram da entretela rasgável. Sobra muito pedacinho quando a gente está bordando. Eu não jogo fora. Eu guardo os pedacinhos e depois vou usando conforme eu vou precisando. Então, aqui eu estou colocando um aqui e vamos embora. Nesse momento, eu não faço nenhum contorno aqui. Só essas entradas aqui, ó. Tá vendo aqui? E a gente vai fazer depois. Só mesmo o contorno. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A facilidade de você bordar sem a sapatilha é que você trabalha como se você estivesse escrevendo no tecido. Você não precisa ficar toda hora levantando a sapatilha da máquina, ok? Você já trabalha sem a sapatilha. Então, você tem esse movimento como eu estou fazendo aqui. E o ideal é você também colocar um bastidor, tá? Ó, aqui eu estou terminando do lado do cacho de uva. O que eu faço? Eu trago um contornozinho aqui bem rente, ó, na costurinha reta. Tá bom? Aqui eu já venho... Aqui eu já estou terminando as folhas desse lado, tá? Eu já estou aqui na menorzinha e repetindo para vocês. Sempre que for terminar aqui, ó. Estou terminando o zigue-zague aqui, ó. Então, eu solto a costurinha reta. Faço um pedacinho de costurinha reta para o zigue-zague ficar bem preso. Que se eu não fizer isso, ele vai soltar depois. Vocês já devem ter comprado bordado aí, principalmente esses joguinhos de cozinha. Que com o tempo o zigue-zague vai todo se desmanchando. Você vai lavar e ele vai descosturando ali, né? Quando você vê as aplicações estão todas soltas, o bordado está todo solto. Por isso. Então, agora, gente, já fiz esse lado, as uvas, né? Já fiz essas folhas. Então, agora, o que nós vamos fazer? Esses detalhes da folha, que ele vai ser com uma outra tonalidade, eu vou deixar para depois. Vou fazer agora esses raminhos aqui, ó. Todos esses raminhos. Aqui tem um aqui, ó. Aqui tem outro. Vou fazer todos esses ramos aqui, que depois eu vou, terminando esse lado, eu vou fazer os detalhes de dentro, para mim poder passar para o outro lado, ok? Agora, deixa eu dizer para vocês aí. Vocês estão gostando desse conteúdo, gente? Eu agradeço a Deus, porque nós já temos 2 mil inscritos. Porém, o número de visualizações é muito pequeno. E eu peço a vocês que compartilhem esses vídeos, se você gosta. Deixe aí nos comentários o que você está achando, qual a sua dificuldade. Tem uma porção de colegas aí que colocaram que gostaria muito de aprender, para poder trabalhar com isso. Cadê esse pessoal? Então, se é você que está aí, passou por aí, é a Jô. Jô com um pouco de tudo, com bordado litúrgico. Às vezes a gente deixa um pouquinho o bordado litúrgico e vai fazer outras coisas. Aí no canal tem uma porção de ideias, uma porção de sugestões. Mas é o nosso canal, tá bom? E essa semana eu estou trazendo para você esse conteúdo, porque muita gente pediu. Então, deixa aí nos comentários o seu joinha, se você vai realmente começar a fazer. Coloca a sua dúvida, tá bom? Se você precisa aí de ajuda, coloca aí. Olha, Jô, preciso de ajuda, tá bom? Agora, se você quer comprar as nossas toalhas, tem um pessoal aí também que fala que quer comprar as toalhas. Deixa eu dizer para você. Você pode anotar esse número aí, ó. 22, 26, 22 é o código, tá? 22, 26, 47, 77, 47. Esse é o meu número convencional. Ah, Jô, mas eu quero falar com você pelo WhatsApp. Tá bom? Então, vamos lá para o WhatsApp. O código também é 22. 22, 988, 05, 4606. Então, você pode ligar para um desses dois números. No WhatsApp, eu peço a você que entre em contato e deixe a mensagem. E coloque lá na mensagem, eu assisto o seu canal, estou interessado em toalhas. Eu retorno para você, porque às vezes, gente, eu estou ocupada, não vejo o meu WhatsApp. E quando eu vou ver, aquela ligação já foi e não dá para retornar, tá bom? Então, deixe a mensagem, que aí eu retorno para você. Mas coloca aí, eu sou do seu canal. É essa aqui. Uma das duas, você vai conseguir ver certinho. Ou essa, gente, vou dar continuidade agora e vou voltar com vocês. Então, gente, retornando aqui para esses nossos raminhos aqui, ó. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Prestem atenção. Toalha litúrgica, ela não entra muito nos detalhes de bordado a cor preta, tá? Porque toalha litúrgica, todo material litúrgico, ele acompanha uma sequência de cores. Então, eu vou usar essa tonalidade aqui, ó. Que eu mostrei a vocês lá no início, no primeiro vídeo, tá? É um dourado. O dourado, ele se encaixa bem em todo bordado. Todo bordado litúrgico, se você colocar o dourado, vai ficar bonito. Em qualquer ramo, ele fica bonito. Qualquer estilo, se você botar o dourado, fica bem bonito. Então, invista aí também nessa tonalidade, tá? De dourado, que sempre vai poder ser usado. Ok? Então, eu vou usar esse tom para a gente fazer esses raminhos aqui. Vamos lá. Aqui tem outro. Aqui nós temos outro aqui, ó. Aqui eu tenho outro, ó. Então, todos que você tiver aí, você vai fazer. Então, vamos lá. Sempre o finalzinho, você termina com a costurinha reta. Sempre, não esqueça disso, tá? Aqui, ó. Sempre a costurinha reta. Aqui eu vou precisar tirar para poder fazer os demais. Aqui tem outrozinho. Deixa eu fazer logo aqui. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Então, eu vou seguir fazendo todos esses riscos e volto com vocês. Você que está querendo aprender a fazer bordar do litúrgico, segue o nosso vídeo. Assiste o nosso vídeo do início até o final, porque tem muita dica importante. Olha essa. Aqui eu poderia terminar o vídeo só com esses bordados aqui. Mas eu quero adiantar para vocês, para vocês poderem fazer coisas bonitas e poder também ganhar algum dinheiro. Esse risco aqui, ó, ele é grande, olha. E ele é aberto por dentro. Então, eu poderia só contornar por fora, mas vai ficar muito vazio. Então, o que eu vou ensinar a vocês é como preencher isso aqui de forma fácil e prática, tá bom? Então, preste atenção. Você vai simplesmente fazer assim, ó. Vou fazer devagarinho para vocês verem, ó. Vão circulando, ó. É como se você estivesse fazendo uma porção de ezinhos, tá? Ó. Continuando, ó. Por dentro do seu fisco. E vai fazendo. Até você achar que preencheu e que tá bom, tá? Se você quiser repetir por cima, faz. Se você achar, não, ficou muito vazio. Quero mais. Então, você faz. Ó. O bastidor, ele dá essa firmeza. Porque você tá segurando e movimentando no bastidor. E seu tecido tá bem esticadinho. Isso aqui é a facilidade da gente trabalhar com o bastidor, tá? Aqui eu terminei de preencher. Aí, eu vou fazer agora o contorno, ó. O contorno já é no zigue-zague, né? Mas já tá preenchido por dentro. Olha como que ficou bonito. Então, a gente vai repetir nesse aqui também, tá? Aqui também tem mais um risquinho aqui, ó. Um raminho. Já vou pegar, já vou fazer também, ó. Tudo que você perceber que é na mesma tonalidade da linha, quando você estiver bordando, você já vai fazendo todos eles. Aqui, vou preencher também essezinho aqui, ó. Mais uma vez aqui pra você ver, ó. O que que eu tô fazendo? A minha mão aqui, ó. Ele vai deslizando aqui em cima da máquina, ó. E aí E aí E aí E aí Vou voltar aqui e fazer mais um pouquinho. Então, meus amores, chegamos até aqui. A sequência do vídeo, a gente vai dar continuidade. Não adianta eu fazer um vídeo enorme e não poder passar tudo direitinho para vocês. Então, eu prefiro a gente ficar passo a passo. Mas olha só, vai aí nos comentários, deixa aí a sua posição sobre esse conteúdo, se é isso que você quer, se você gosta, se você está realmente interessado. Outra coisa, de repente você não é fã de bordado, mas você gosta de tapetes, como eu estava aí também no canal. Então, você bota aí, Jô, eu gosto de tapetes. Então, gostaria que você desse alguma coisa sobre o tapete tal, com material tal. E a gente vai aí se encaixando, porque o nosso canal é com um pouco de tudo. Então, a gente vai colocando um pouquinho de cada coisa para servir a todos vocês. Olha, que Deus abençoe a tua vida, que Deus esteja com as mãos estendidas sobre você, sobre a sua família. Que Deus entre com providência aí na tua casa. Que as bênçãos de Deus venham te alcançar e alcançar toda a tua família, tá bom? Em nome de Jesus, eu oro pela tua casa, pela tua vida e te abençoo. Fica com Deus, tchau, tchau. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar.